É isso aí galera que acompanha o canal RTF Hoje você vai conferir uma luta minha Que eu fiz em 2013 No Super Fight Forja de Campeões Contra o atleta Bruce Pedreira Os créditos de gravação dessa luta Vai pro blog MMA Sul Início de combate Tocamos as luvas ali O Bruce tá andando pra frente Desfera um chutezinho Eu tô meio solto Relaxando um pouquinho a postura Passou no vazio o meu direto ali Eu tô andando pra trás pra ver se ele vem de encontro A mim pra poder encaixar esse direto Ó, recuo Circulei contra a base A perna da frente dele Joguei um high kick Ficou no vazio também Aí ele tenta um low kick Que eu consegui sair bem também Aí defesa do chute circular do Bruce Um pouquinho de estudo Pegou aquele direto que passou no vazio mais uma vez Fez o clinch duas joelhadas no estômago Uma toriada E agora aqui Ele fez o cat kick E veio pra luta agarrada Tava me preençando contra a grade ali Eu tô tentando desgrimar minha mão esquerda ali Consegui Foi pro chão Tô na meia guarda passada Até essa época Até essa época eu não tinha Grande conhecimento de chão Não que eu tenha hoje Mas não tinha muita experiência Na luta de solo Desferi alguns golpes Mas não estabilizei a posição O Bruce conseguiu Virar de lado e se levantar Tentando manter ele na grade E baixar pra trazer ele novamente pra queda Acabei expondo meu pescoço ali Pescoçudo pra caramba Deixei uma guilhotina de presente pra ele ali Mas é uma posição que constantemente acontece comigo Então Já tô meio acostumado a me defender da taia da guilhotina Eu já caí passando a meia Aí ele tá fazendo força Mas Está suportável A partir daí eu vou começar Deixar ele lá cansadinho nos braços Ele tá fazendo força Eu até tava numa situação confortável ali Onde eu conseguia manter minha respiração Empurrando ali no antebraço No rosto dele Pra criar o espaço E ganhar a meia guarda Tirando a cabeça da guilhotina Agora aí eu tô em situação de vantagem Tô com ele Com as costas na grade Ali eu esgrimei a minha mão direita Pra ele não vir pra minhas costas Mas ele já vai tentar levantar de novo Levantou Tomou uma joelhada ali no plexo Clinche Agarrou Cinturei de novo Vai pro chão novamente Não consegui ver o que foi feito ali Mas enfim Tá no chão E tô na montada Em cima do Bruce 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 Pedreira Ele tem esse apelido Tinha esse apelido Pedreira Porque ele suportava muito o golpe Realmente o cara era uma pedreira Aguentava muita pancada Você vai ver aí no decorrer desse combate Quanta pancada Foi dada na cabeça dele E ele Suportava Assimilava muito bem Todos os golpes Veja aí que ele se levanta Mais uma vez Mais uma vez Eu boto ele pro chão Agora dentro da guarda dele Ele tá tentando me manter Próximo a ele Pra tirar a amplitude dos golpes de mão Ele pensou ali na minha perna Ali numa chave de joelho Eu vou tentar catar minha perna Mas eu ajoelhei a tempo Mais alguns golpezinhos Sempre desferido no rosto dele Tá protegendo bem Aí ele pegou um single leg Vai conseguir virar de quatro apoio Virou Mas bem defendido Tentei ir pras costas deles ali Ele girou pro lado na hora E falhou Não conseguiu girar pras costas Aí ele vai tentar Puxar e derrubar De double Bem defendido Com o Sprawl Tô sem ângulo pro bater Ele tá protegendo bem Tá sobrando só a nuca Nesse momento Esperei ele levantar Opa Pra conseguir descer a joelhada Que fez até barulho Mas ele não deu muita importância Essa joelhada pegou forte Opa Excelente overhand Conectado na cabeça Chute conectado Mais dois golpes na cabeça Você veja que ele Não Não acusa grande Lesão Ele não acusa A ficar balançado Por isso que o pedreiro dele Como o Jorge dizia É Bruce Pedreira E aí Tá rolando uma retada Na cabeça dele E ele tá Consciente no combate Coloquei ele na posição Como quase de cruz fixo Com a minha perna Segurando o braço dele Ele só consegui defender Com o braço esquerdo dele Você vê que eu tô com O braço direito dele Dominado ali Final do primeiro round Demorou até um segundinho Pra desentrelaçar Início do segundo round Tocamos luva de novo E Bruce começa atacando Já devolve com um direto E um chute Um work kick Opa Chute na cabeça Caiu E já levantou instantaneamente Assim como ele cai Ele levanta No mesmo velocidade Ali mais uma vez Aquela situação da guilhotina Tá na grade Tô indo Pro double Levantei Coloquei de lado No chão Já tô com 100 quilos passado Tá com a cabeça presa Mas ali não acontece mais nada Botou o joelho Montei Já virou Já vai se levantando Mais uma joelhada Opa Quase hein Essa joelhada de encontro Quase pega Pegou ele meio que no ombro Mas não conectou no Bruce Bom chute Bom jabzinho também Tem um pouco mais Opa O Bruce desferiu Alguns golpes ali Todos acabaram passando No vazio Deveria manter Essa luta em pé Porque tem um pouco mais De envergadura Que o Bruce Opa O Verhenna Arrancou tinta ali Da chapeação Do Bruce Que baixa a guarda Tá um pouco Sem postura Já um Tentou um low kick Ali que passa no vazio Ali fitei um jabzinho Entrei nas pernas Entrei mal pra caramba Mas enfim Entrei Não sabia que ia dar Nem Velhinha de 70 anos Mas tava ali Ele tentou jogar Pra um treino Passou no vazio A perna Passou demais Um golpezinho Bambicou o joelho Montei Situação desagradável Aí pro Bruce Aí ele come mão Viremos de costas Aí vejo que ele tá protegendo Aí acontece Vai acontecer Ele ficar bem protegido E eu ficar tentando Achar alguma brecha Ali O juiz avisou Que tá tudo ok Tá certinho Opa Pegou uma pancada Na nuca Ali No meio Dos golpes Realmente Seria uma pancada Bem forte Algumas acontecem De quando O oponente Tá se defendendo Girando a cabeça Pra um lado Pro outro Você fica tentando Achar lugares Pra acertar E acaba conectando Mas ali conectou Uma limpa O juiz interrompeu E me advertiu Ali do golpe na nuca Opa Chute forte Ali na perna Do Bruce Opa Boa combinação Jogando jab E um hook Na linha de cintura Chute Que passou no vazio Mais um chute Que passou no vazio Girou Rodei a baiana Ali O chute no vazio E tentou entrar de queda E opa Ola Passou no vazio Tentou entrar de queda Nenhum desespero O Bruce Opa Mais um low kick Ali que Fadigou a perna Do Bruce Esse entrou bem Entrou dois low kicks Seguidos Por dentro da coxa E nesse acabou Vindo ao chão Aí passar Agarrar a perna De trás Agarrar a perna Que tá mais Pro lado de trás Por debaixo da bunda Puxar e empurrar Com o tronco Pra fazer ele Cair de lado Aí o Bruce Tá completamente Estendido De costas No chão Voltou Ficar na posição De quatro apoios Tentando Laçar minha perna Ali E eu Deveria Tô batendo Na cabeça dele Não sei se tem Não tem espaço Ali Não me recordo Também de como É que tava Mas Deveria Tô dando Uns peteleco Aí O juiz Tá ali Em cima Do lance Conferindo Qualquer Eventualidade Que possa acontecer Aí agora Alguns golpezinhos Que entraram Na face Do Bruce Batendo no rosto Na cabeça Ali Tentando achar Alguma brecha Ele se protege Bem ali no chão Ali virou Meia guarda Meia guarda Passada Bruce Tá segurando Ali pra Evitar de Tomar Alguns golpes Né Aí final Do segundo round Vamos pro terceiro E último round Tocando luva Como diz o narrador Início do terceiro round Girando Passou um chute Do Bruce No vazio Opa Ajoelhada Pegou Em seguida De um chutinho Que passou Só na frente Vamos ver Como é que vai Esse terceiro round Bruce tentou Vim com uma ajoelhada Voadora Sendo um pouquinho Mais baixo Fica mais difícil Acertar essa distância Vamos botar Pra baixo De novo Aí Defendeu mal Bruce Tomou uma queda Meia guarda Um golpe Nas costelas Golpe de mão Mais alguns Golpezinhos Esgrimando A mão dele Ali Ele tá tentando Virar Pra vir De De single Ou de double Opa Virou ele Virei o Bruce Botando ele Novamente Com as costas No chão Aí o juiz Tá na frente Opa Deu um corte Vamos ver O que tá acontecendo Tá na montada Esparramando O frango Aí Alguns Golpezinhos Na cocoroco Aí a plateia Diz que acabou Que chega O juiz Mantém o combate Pois o Bruce Tá em plena consciência Demonstra Boa Bom estado De consciência No combate Aí Muito Peteleco Na cabeça Do Bruce Aí Opa Levantou Girou Voltou Pras costas Mudou O ângulo Aqui da câmera Acho que a gente Perdeu alguns Segundinhos Mais uma vez Bruce De quatro apoios Aqui Opa Afastei Boa joelhada Ali na costela Acho que sentiu Mais uma Sentiu Acusou Virou de ladinho No chão E mais alguns Golpes ali No ground and pound Lembrando a vocês Que essa luta Aconteceu Mais em 2013 Aí o Katagatame Encaixado Tá apertando Veja O detalhe Ele devia cair Pro lado direito Dele Desistir E volta Disse de golpes Podia ter finalizado Faltou detalhes Aí pra Construir o Katagatame Com eficiência Mais uma vez Monta nas costas Lembrando que No próximo dia 26 Eu vou estar Na cidade de Navegantes Na academia Waves Link Junto com o professor Paulo Sérgio Fazendo um workshop Lá pra vocês Tá aí Laçando E final Do terceiro round Aí um combate De três rounds Na categoria Até 73 quilos Luta de peso casado Decisão unânime Dos juízes Guilherme Trindade Eu ganhei este combate E aí Seu